A escassez seja uma consequência das nossas crenças limitantes. Nossas crenças que pegam o dinheiro, por exemplo, né? Se você cresceu ouvindo que dinheiro não dá em árvore, que o dinheiro é a raiz de todos os males, que rico não vai pro céu, assim, demonizam tanto o dinheiro que a pessoa às vezes se sente culpada por estar prosperando. Eu ouvi dessa questão também. Sente culpada, né, gente? Sente culpada por estar ganhando dinheiro. Sente culpada por estar... Por ter conseguido pagar as contas certinho, né? Sobrado o dinheiro. Ela acredita que o normal é quando tá no sufoco, né? O normal fica choramingando, pedindo emprestado pro sogro, pro cunhado, entendeu? Então, eu acredito piamente... Isso é a minha vertente espiritual, né? Eu acredito piamente que a escassez esteja relacionada com as nossas crenças mesmo. Talvez uma falta de coragem em si, né? É porque você vai sabotar. Se você entende, se você acredita que você não é digno... Assim, se você acredita que o dinheiro não é uma coisa boa... Só chega um pouquinho pra... Assim. Só pra pegar mais perto. Se você acredita que dinheiro não é boa coisa, que uma pessoa rica não é uma pessoa boa, você inconscientemente não vai querer ser rico porque você quer ser uma boa pessoa. E mesmo que o dinheiro venha pra você, você vai dar um jeito de boicotar isso, sabotar isso. Pra que esse dinheiro não chegue. É inconsciente, né? Então, você vai faltar compromisso profissional, você vai gastar de forma desordenada, você vai bagunçar as suas finanças pra que você, no fim, comprove pra si mesmo que... Assim, você não vai querer... Você não vai facilitar o processo pra ser próspero. Por quê? Inconscientemente, há a crença de que o dinheiro não é uma coisa boa. É algo maligno. Eu não quero ser visto como alguém maligno. Então, se o dinheiro tá vindo pra mim, eu vou dar um jeito de... Afastar. E você, cada um vai ter seu mecanismo de autossabotagem, né? Tem gente que compra, sai comprando, acumula dívidas. Dá dinheiro... Assim, cada um tem a sua forma de... De viver na escassez, né? Tem gente que tem muito dinheiro, inclusive. Eu conheço... Porque a escassez se manifesta das mais variadas formas. Eu, por exemplo, no meu repertório aí de relacionamentos, assim. Eu já me relacionei com um homem que tinha... Que não tinha dinheiro. Assim, que tinha, por exemplo, um cargo público bacana. Ganhava bem. Mas estava sempre endividado, né? Ou seja... Ele fazia a bagunça lá. Então, ganhava bem na teoria. Mas, na realidade, também ele não tinha dinheiro. Então, escassez. Tinha aquele que tinha um baita potencial, né? O cara seria fodástico. Mas decidiu não estudar, não fazer nada. Travou por ali mesmo. Pra quê? Pra ficar na escassez. Também tem aquele que ganha muito bem. Não tem dívida. Mas o dinheiro tá guardadinho no banco lá. Na aplicação. E ele vivendo como se ganhasse metade do salário mínimo. Então, assim. O cara tá na escassez. Porque o padrão de vida dele é tão miserável. Tá entendendo? Que tudo é escassez. O que tem e não usufrui. O que não se permite receber. O que tem e gasta tudo. Então, é... Eu acho que é interessante isso. Porque tem muita gente que toma essas atitudes erradas. Parece que querendo ver... Vamos ver se vai estrepar aqui. Vamos ver até onde vai esse negócio. Porque eu conheço pessoas, assim. Que não ganham mal. O matemão não ganham tão bem. Mas o cara, acho que, guarda metade. Ou mais da metade do que ele ganha em aplicações. Que ele vai tirar daqui 30 anos. Eu sou bicho. Daqui 30 anos, você não sabe nem se você tá vivo. Eu acho que tudo tem uma ponderação, né? O cara se priva de viajar porque ele vai... De comer. Não, eu vou comer aqui um sanduichão do Zé. Em vez dele num restaurante melhor. Uma coisa... Porque ele tá numa aplicação que ele vai sacar um tesouro direto daqui 30 anos. Pô, amigo. Tá bom. Eu conheci um... Eu sei da história de um rapaz que ele... Que ele aplica dinheiro. Ele fala assim que o que interessa pra ele é pegar o extrato um dia e ver lá um milhão. Ele ganha pouco, mas ele é muito focado em economizar. Em contrapartida, se você sair com ele, ele não vai tomar uma água com gás dessa. Porque é mais cara. Tudo é... Não, água nenhuma. Nenhuma. Não é uma torneira. Tudo pra ele é focado pra depositar, pra aplicar pra ele um dia ver isso. Esse um milhão no extrato. Aí ele vai fazer o que com esse um milhão? Ele vai torrar tudo? Faz uma viagem? Não tá vivendo. Ele não tá vivendo no momento, né? Exato, cara. Conheço um cidadão também, né? Que ganha muito bem, tem um alto cargo. Mas ele teve a capacidade de falar pra mim que ele foi num restaurante, viu uma sobremesa muito bonita. Tava dando água na boca. Mas ele não comprou, não, porque era 12 reais. É. Não vale a pena. É muito pequeno pra 12 reais. Aí você pensa, né? Ao nível de escassez. E aí E aí E aí E aí